Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje traz os produtos acabados no mês de junho. Gente, pra mim, eu acho que esse mês passou a ser um super rapidinho, tá? Voou mesmo. Eu acho que todos os meses estão voando super rápido. Eu acho que quando a gente tem muitas coisas pra fazer, o tempo verdade passa rápido e a gente às vezes nem percebe. Mas, então, hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que acabaram no mês de junho. Então, não acabaram tantos produtos, foram só mais seis produtinhos, mas foram produtinhos que eu, verdade, estava usando e gostando muito. Então, agora vamos conferir os produtos acabados. E o primeiro produto que acabou foi um produto que eu estava amando usar. Adoro esse produto aqui, que é esse Egg Pora, da Tony Moly. Ele aqui é aquela máscara que você coloca no rosto, deixa por alguns minutinhos. Gente, ele deixa a pele super, super macia. Eu adorei, eu usei isso aí tudinho. Olha só, tirei até onde não podia. Adoro esse produtinho. E pena que acabou, fiquei muito triste porque eu gosto muito deles. Na verdade, são os três ovinhos que eu tenho na coleção, mas esse aqui ele acabou e, nossa, deu tanta pena. Eu usei muito e é um produto que eu quero, com certeza, novamente comprar porque ele é muito bom, gente. Ele, em verdade, deixa a pele, assim, mais macia, mais limpa, sabe? Igual aquela pele mesmo das orientais. Fica muito lindo, assim, muito suave. Eu acho lindo. Então, essa aqui é uma massa que, em verdade, eu vou continuar. Eu vou procurar mais uma vez comprar, gente, porque ela é muito boa. Agora, o segundo produto que acabou foi um produto da marca Yves Rocher, um gel de limpeza facial. E é um gel muito bom, mas não é um produto que eu vou comprar novamente agora. Não pela qualidade dele, porque ele tem uma qualidade muito boa. Mas é porque eu estou usando vários gels. Eu quero testar também outros gels de limpeza. Mas esse aqui, com certeza, eu vou comprar uma vez depois. Que é esse aqui, o gel hidra vegetal. Então, ele é ótimo pra quem tem a pele, assim, oleosa. Ele limpa a pele, ele matifica, assim, a pele também. Então, ele é muito bom. O cheirinho dele não é um cheiro, assim, sabe? É... Que incomode. Ele tem um cheiro... Um cheiro de... Refrescante, não sei. Um cheiro refrescante. Como se fosse de pepino, alguma coisa assim. Então, é muito bom, muito bom mesmo, nessa máscara aqui. E ele fala aqui que é pra peles normais amistas. Como eu falei pra vocês, pra quem tem a pele oleosa, eu super recomendo, porque ele é muito bom, gente. Então, esse aqui é o Hidra Vegetal, da Yves Rocher. Mais um produtinho que acabou. E mais um produto que acabou. Um produtinho também pro rosto, pros cuidados diários. Que é um creme para usar durante o dia. Da Nivea. Esse aqui, o Q10. Então, ele é muito bom, esse creme. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito dos produtos da Nivea. Com esse aqui também não foi diferente. Ele é muito bom. Tem um cheirinho suave. E, verdade, é um produto que eu compraria novamente. Só que agora eu tô testando outros cremes. Como eu postei uma foto no Instagram. Que eu tô testando agora um da L'Oreal. E eu sempre, assim, acaba um, eu tô tentando comprar outro. Mas antes eu usava só Nivea, Nivea, Nivea. Acabava um, eu comprava diretamente outro. E, quer dizer, da mesma marca, né? O mesmo. Mas agora eu tô testando outros e eu prefiro assim. Porque eu acho que, de vez em quando, é bom a gente trocar pra pele também. Não acostumar com aquele... Só com aquele produto que você tá usando, né? Porque a sua pele, depois de um tempo, começa a fazer ruim, digamos assim. Ela começa a mudar. Ou você começa a ter espinhas. Ou você começa a ter mais a pele seca de um lado. Ou oleosa do outro. E assim, vice-versa. Por isso que eu acho muito legal tá trocando de produto. Mas esse creme acabou. Foi uma pena. Adorei usar. E com certeza compraria novamente. E mais um produto também da marca Nivea. Que é esse creme aqui, o Puro Natural. Que é um creme que promete deixar a pele mais durinha. Mais... Mais forte. Dá mais elasticidade à pele. Então, esse é um creme que, com certeza, eu compraria novamente. Porque ele é muito bom. Sempre eu tô usando e eu uso ele em todo o corpo. Ele vem nesse potinho aqui. O potinho tem 300ml. E também ele fala que a partir de duas semanas, você já consegue ver o resultado. Gente, é verdade. Você consegue ver o resultado. A pele, depois de que você tá usando um tempo. Não vou falar duas semanas. Mas, depois de que você tá usando um tempo. Você nota um aspecto da sua pele. Que a sua pele tá mais durinha, assim. Tá mais... Sabe? Tá mais forte. Nota aquela pele, assim. Toda... Como fala? Toda melanguelenta. Eu não sei. Não sei como explicar. Mas, eu acho assim. Que esse creme aqui, ele, verdade. Dá uma boa elasticidade à pele. O que é muito legal. A absorção dele também. Na minha pele, ele é rapidamente absorvido. Talvez porque eu tenho uma pele, assim, mais seca, né? Não posso falar na pele de outras pessoas. Mas, ele é muito bom. E o cheiro dele é cheiro de plantas. Não tem um cheiro assinado especial. Acho que eu fiz resenha dele no blog. Se eu tiver feito, eu vou colocar um link também. Que vocês podem acompanhar. Mas, esse é muito bom. Então, com certeza, eu compraria ele novamente, gente. E agora, acabar. Dois produtinhos de cabelos. Então, o primeiro é um cero da marca Palmitchell. Que é esse aqui. Eu já até mostrei. Fiz um vídeo falando sobre os meus olhos favoritos. Eu acho alguma coisa assim. E ele estava... Ele estava um deles. Porque ele é muito bom. Ele vem com 25ml. Ele é um tubinho, assim, que ele é prático. Super... Super prático mesmo. Pra você levar. Quando você vai viajar. Você bota na bolsa. Na sua necessaire. Ele não tem aquele... É... Volume. Não dá aquele volume na bolsa. Então, é muito legal. O bom desse cero, gente. Porque ele hidrata a verdade de cabelo. Então, assim, eu colocava... Como ele é verdade um cero. Então, eu colocava ele mais, assim, à noite. Eu tentava usar na parte da manhã e na parte da noite. Mas, às vezes, que eu esqueci na parte da manhã. Eu usava simplesmente outro. E sempre aplicava ele na parte da noite. Ele é muito bom, gente. Super hidrata o cabelo. Ele tem um cheirinho, assim, de maçã verde. Sabe? Ele é muito gostoso o cheiro. Nossa. Hum. Muito, muito bom. E ele é ótimo. Também é um produto ótimo por ele ter esse cheirinho pra você estar usando ele no verão. Porque no verão é muito legal a gente estar usando aqueles cheirinhos de frutas cítricas. Aqueles cheirinhos mais refrescantes. Então, ele é um dos produtos que eu também indico pra ser usado no verão. E ele é ótimo. E com certeza eu vou comprar ele novamente, tá, gente? Ele é muito, muito bom. E mais um produtinho que acabou agora é um óleo da marca L'Oreal. Que é esse aqui da Eusebio. É o óleo extraordinário. Eu não sei como que fala esse nome. Eu não sei como que ele tá no português na embalagem. Mas ele é esse aqui. Então, eu achei uma desvantagem dele porque a embalagem é de vidro. Então, não é prática pra você levar pra viagem. Porque também ele é pesado. E é vidro e pode quebrar. Mas, sobre... Sobre o que ele faz no cabelo, gente. Ele, de verdade, ele dá um brilho, assim. É extra no cabelo. Ele hidrata, tá? E deixa, assim, um cabelo mais sedoso. Bem macio mesmo. Então, eu aplicava bastante nas pontas. Tento sempre me concentrar em aplicar esses óleos nas pontas. Então, esse aqui é aquele óleo que tem seis tipos de óleos dentro. Então, eu já fiz também resenha dele no blog. Eu vou deixar o link pra vocês lá no blog. De todos os produtos que eu fiz resenha. Que vocês podem dar uma olhadinha. E o cheiro dele, gente. Eu não posso nem falar. Porque eu já falei várias vezes. Ele é muito bom, sabe? Ele é aquele cheiro bem relaxante. Aquele cheiro... Não sei explicar, mas aquele cheiro bem... De spa. Quem já foi num spa. Ou que já usou simplesmente um produto. De algum spa. Sabe, verdade, que o cheiro é um... Que é um cheiro de produtos relaxantes. Você passa, assim, no cabelo. Esse óleo aqui, você passa no cabelo. E o cheiro fica, assim, e permanece. Ele não vai rapidinho. É... Ele não sai, assim, rapidinho. Mas ele é muito bom, gente. Eu adorei esse óleo. E é um óleo que, com certeza, eu compraria novamente. Tá super aprovado. Deixou o meu cabelo, assim, menos seco. Mais brilhoso. E muito bem cheiroso, gente. Bom, meninas, esses foram os produtinhos que acabaram do mês de junho. Como eu falei pra vocês, não foram muitas coisas. Mas foram coisas que eu usei que... Eu, verdade, tava gostando de usar. Eu falei que eu tive pena, né? De alguns produtos que acabaram. Principalmente desse ovinho da Tony Molle. Que eu adorava esse ovinho. E... Agora eu vou procurar pesquisar. Porque eu quero novamente ele. Porque ele é muito bom. Eu até vi também outros produtinhos da Tony Molle. Que eu sou muito curiosa sobre essa marca. Porque, na verdade, eu só tenho... Os Três Ovinhos da Tony Molle. E tem mais outros produtos que eu já vi. Que tem um informe de maçã. E também é um tipo de máscara pro rosto. Então eu sou super louca também por essas coisas. Máscaras faciais, cuidados. Eu sou extremamente extrema sobre isso. Eu adoro essas coisas. Esses cuidados. Então... É uma marca aí também que eu tô bastante curiosa. Se vocês usaram algum desses produtinhos. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Que eu vou gostar de ler. Eu vou gostar de saber. Porque cada pessoa tem uma opinião diferente. E se você que chegou agora. Se inscreva no canal. Assim a gente pode se encontrar no próximo vídeo. Não é? Então não esqueçam de clicar no gostei pra mim. Comenta, avalia. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto